Agora, Narcisa, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que todos os convidados que vêm aqui no canal trazem um presente pra gente. Eu sei, ainda bem que eu trouxe. Cadê o meu presente? Você trouxe o presente pra gente? Gente, se esse presente não for da Pinga, é o cachoteado. Ai, que loucura! O presente da Pinga Store. E vendem lá desde vela até vestidos caríssimos. Tem pra todos os gostos e pra todos os bolsos. É, na São Paulo, na Rua da Consolação 3378. Uma multimarcas maravilhosa da minha filha Catarina Pinga Store. E no Rio de Janeiro, Rua Redentor 64, uma casinha de pedras. Ai, que mara! Ai, que pinga! Ai, que pinga! Eu já fui na Pinga, Pinga da Catarina, maravilhosa. Catarina, um beijo e vamos ver o presente. Vamos ver. Ai, que chique! É, lá, 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 lá. Nossa! Que lindo, Narcisa! É um bloco. Ai, pra gente ficar mais organizada aqui. Olha, que máximo! É pra vocês jogarem cartas, chique. Amei. Maravilhosas. Amei, amei, amei. Vamos deixar essa caixa ali. Bem Narcisa. Eu ia trazer também os produtos do Empório Rei do Mate, mas eu esqueci. Pois é, mas Rei do Mate, um beijo. Um beijo, Rei do Mate. Um beijo, realmente pro Rei do Mate. Um beijo, Rei do Mate. Manda mate aqui pra gente. A gente, Narcisa, você tinha que ter trazido os mates. Pois é, foi mal, foi mal. Pois é, foi mal, foi mal. Ó, amamos esse presente. Vou deixar aqui, ó.